Oi pessoal, o Câmera Aberta de hoje recebe um ator paraibano que já tem 40 anos de carreira, fazendo teatro, cinema e TV. Ele é de Cajazeiras, no sertão da Paraíba, e faz parte de uma família de artistas bem conhecida da cena cultural do nosso estado. Estou falando do Nanego Lira, que já está aqui com a gente, e eu convido você de casa também para esse bate-papo. O Câmera Aberta está no ar. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Nanego, também muito bom tê-lo aqui hoje para essa conversa, seja bem-vindo. Obrigado, prazer também grande estar aqui no programa. É sempre bom bater papo e conversar com você e com as pessoas. A gente quer conhecer de fato um pouco da sua história e da sua carreira. Eu já citei nessa abertura a questão da família, porque você tem vários irmãos também envolvidos na cena cultural aqui do estado. Como é que isso começa lá no sertão da Paraíba? Bom, isso começa em Cajazeiras. Cajazeiras é uma cidade extrema do sertão do estado, no alto sertão. E é uma cidade, eu acho, as pessoas sempre comentam, comentam como é que Cajazeiras, como é que tem tanta cultura em Cajazeiras. Talvez é uma cidade de fronteira, faz fronteira quase com Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte. E nós morávamos numa rua pequena em Cajazeiras e era uma rua muito forte culturalmente. Só aquela rua, já nós tínhamos ali várias tendências, vários segmentos da área cultural naquela cidade. E era isso que vocês viviam, assim, e foram encarando como profissão em que momento? Bom, isso, a gente viveu isso em Cajazeiras pelo menos uns 10, 15 anos. Nós começamos, aquilo era uma brincadeira de rua, ao invés de bater bola, a gente ia fazer teatro, ia contar história um para o outro. E depois de passar do tempo, a gente começou a fazer teatro para fora da rua, para a cidade, e depois da cidade para as cidades vizinhas. E daí, para essa coisa profissional, fazer o teatro de grupo, foi rapidamente. Nessa época, haviam referências de algum ator, de algum grupo de teatro, alguém que vocês assistiram e queriam fazer igual e queriam reproduzir na cidade de vocês algo semelhante? Olha, essa época, meio da década de 70, para o final da década de 70, a referência nossa maior era o rádio. O rádio era a grande coisa em Cajazeiras, não só o rádio-novela, mas também o jornalismo de Cajazeiras, o rádio-jornalismo em Cajazeiras era muito forte. Então, mesmo isso, era contado como se fosse um drama, era, para mim, que escutei muito rádio, era um espetáculo. Então, a primeira referência foi o rádio. Em seguida, circo, os pequenos circos que passavam pela cidade. E, depois, a própria cidade também já existia teatro, um teatro amador, mas que já nos encantavam. E foi aí, as referências. E depois, televisão. Mas televisão foi bem depois, quando a gente já fazia, já há algum tempo, teatro. Tem um surgimento aí do grupo de teatro Terra, ainda em Cajazeiras? É, esse surgimento do grupo Terra foi em Cajazeiras. Na verdade, ele surgiu como um clube do Mickey. As referências que nós tínhamos eram os gibis. E o personagem Mickey, que era muito forte para a gente. E daí surgiu essa brincadeira. Quando ela começou a ser séria, a gente tirou o clube do Mickey e passou a ser Terra. E daí, em seguida, logo depois, a nossa primeira referência de escola e de uma coisa mais, vamos dizer, mais científica foi com o Piolim e o Luiz Carlos Vasconcelos, o Everaldo Pontes, né? Já aqui em João Pessoa. Lá em Cajazeiras, mas depois nos transferimos para cá, para João Pessoa. Vocês se mudam em que momento? Olha, a gente se muda no final dos anos 80, início dos anos 90, para aqui, para João Pessoa, já com a ligação muito forte com o Piolim, já fazendo parte dessa história do Piolim. Quer dizer, na verdade, essa fusão entre grupo Terra e Piolim, ele meio que se misturou e... E quando nós viemos aqui para João Pessoa, com pouco tempo, nós já éramos Piolim. E tem um espetáculo aí que marca essa história de vocês, que é o Val da Sarapalha, não é isso? É isso. Antes, eu queria contar uma história que, na verdade, bom, a história oficial é o Val da Sarapalha. Mas tem um espetáculo que, para muita gente que assistiu e, com certeza, vão ter várias pessoas que viram esse espetáculo, que é chamado O Espirraios, que é o primeiro trabalho nosso do Grupo Terra com o Piolim. O primeiro trabalho montado enquanto espetáculo. Então, era um trabalho... Foi muito incrível. Um trabalho que várias gerações... A primeira geração de teatro aqui hoje, que já são as pessoas que já estão consagradas. A exemplo de Valdemar Solha, que, inclusive, na primeira crítica que ele faz ao Val da Sarapalha, ele se refere aos Pirralhos. Que foi um espetáculo que era só crianças e ele não tinha texto. E é um espetáculo que impactou. A gente andou muito pela Paraíba e um pouco fora da Paraíba com esse espetáculo. Qual era a realidade da cena cultural nessa época? Dava para viver disso? Vocês faziam como uma paixão? Como é que surgiu, de fato, essa ideia e essa união com o Luiz Carlos Vasconcelos? Essa união com o Luiz Carlos... Primeiro, teatro, a arte, hoje, para viver ainda é uma grande luta. Nessa época, nem se pensava... Nós nem pensávamos nisso, eu não pensava nisso, porque também a gente era criança e a gente ainda dependia dos pais. Nós éramos estudantes, então o teatro, a arte, era uma coisa que era feita em paralelo com os nossos estudos e era a nossa formação, na verdade. E essa relação com o Luiz Carlos começou num festival que aconteceu em Cajazeiras. Luiz Carlos já buscava, na Paraíba, alguns grupos de teatro feitos por criança. Ele já estava fazendo uma pesquisa de quem eram essas crianças que faziam teatro pelo Estado. E ele nos descobriu em Cajazeiras, de um festival lá, universitário de teatro. E ele teve esse primeiro contato com a gente, isso em 76, e depois disso, nunca mais a gente perdeu esse elo com o Luiz Carlos e, consequentemente, com a Piolim, que vem surgir em 77. Esse espetáculo específico, o Val da Sarapalha, ficou bastante tempo em cartaz, né? Acho que quase uma década. Duas décadas, quase. Quase duas décadas. Existe uma receita para isso acontecer com o espetáculo? Como é que se consegue levar por tanto tempo? Não existe receita. Na verdade, o Val da Sarapalha é um resultado, é uma consequência de acúmulos, de experiências e de vivências no teatro. Na busca da perfeição, na busca de vários elementos que a gente, ao longo da nossa trajetória, a gente buscou, experimentou e o Val da Sarapalha é como se fosse um resultado disso. Nós, Piolim, na década de 70, a gente fez muito experimento aqui nessa cidade. Nós ocupávamos toda a cidade com algum tema, com alguma experimentação. Então, nós ocupamos o ponto de 100 réis, nós ocupamos a heptar as pessoas, nós fizemos outdoor vivo, a gente ia para a abertura de concertos, então a gente ia para a frente de teatro, ia para a praça, nós discutíamos numa sala temas e a gente ia experimentar junto com o povo, fazer teatro na rua e o resultado era muito dessa interação com quem estava ali naquele momento. Sempre, também, na maioria das vezes, com alguma coisa questionando ou criticando o momento político, social da época. É diferente a forma de fazer hoje, você que viveu essa experiência e cita aí por volta dos anos 70, a cena cultural hoje, o teatro hoje é feito de forma diferente e o que você apontaria de mudanças dessa época que você viveu e do que você observa hoje? Eu acho que, bom, diferença é evidentemente que há, mas eu acho que cada momento tem sua especificidade porque foi vivido aquele momento. Hoje, eu acredito que muito que se vê de teatro hoje é muito resultado do que nós, nós, eu digo, nós enquanto atores, atores ativos ao longo desses anos todos, fizemos na história do teatro paraibano e do teatro nacional. Eu acho que hoje se vive mais tranquilamente do nosso, do fazer teatro. Naquela época, eu não sentia muito ainda a pressão, mas nós vivíamos numa ditadura, apesar de que eu não sentia isso, eu era muito criança para isso. As minhas discussões eram com o meu entorno, eram com as questões sociais que me aflingiam na época, exemplo da seca. O primeiro espetáculo mais emblemático nosso foi o tema era a seca, que nos aflingia e ainda hoje é um tema super atual, mas eu acho que o teatro hoje, você tem mais grupos espalhados aqui pela Paraíba e pelo Brasil, cada um fazendo um tipo de teatro que eu considero muito importante, cada um fazendo um teatro em que acredita e discutindo problemas sociais, problemas estéticos, discutindo o seu dia a dia, discutindo o seu universo, o seu quintal para falar para o mundo. O teatro tem essa função, e é assim que a gente se identifica, eu acredito, assistindo uma peça, assistindo TV, o cinema, uma realidade sendo retratada ali, sendo discutida. Eu acredito assim, eu costumo dizer, porque eu ouvi muito, não ouvi dessa maneira, mas eu acho que um povo que não se vê, não se vê no teatro, não se vê na TV, não se vê no cinema, principalmente, porque o cinema eu acho que tem um tempo maior para fazer arte do que a TV, que são campos diferentes. Ele tem menos pressa do que a TV, a TV é mais urgente. O cinema eu acho que é importantíssimo. Quando eu morava em Caiazeiras, nós tínhamos três cinemas na cidade, uma cidade com, à época, 20, 30 mil habitantes. Hoje, em João Pessoa, você tem cinema em shopping, você não tem cinema na cidade. Campina Grande, você tem cinema em shopping. Pátis, você não tem cinema. Quer dizer, você só tem cinema nas cidades com maior população. E, mesmo assim, restrito à shopping center, né? E que, normalmente, são os cinemas mais comerciais. Saiu de perto, então, Nanego? Saiu de perto do povão mesmo? Saiu de perto de quem queria ir admirar ali uma história, ir aplaudir ali uma história? Houve esse caminho, de alguma maneira? É, eu acho que sim. Eu acho que o cinema, antes, era como se fosse uma obrigação. Era como se você, antes, você tivesse que ir todo final de semana, por exemplo, eu fui criado que a gente tinha que ir à missa. Nós não podíamos deixar de ir à missa aos finais de semana. Cinema, ninguém nos obrigava, mas também era uma obrigação interna. Eu tinha que ver cinema toda semana, né? Então, por exemplo, Cajazeiras, a gente tinha sessões mais nos finais de semana. Durante a semana, você só tinha uma sessão por noite. Mas a gente ia, pelo menos, duas, três vezes ao cinema durante a semana. Então, era um ponto de referência, era um ponto de convergência. Era onde eram temas que eram suscitados e que eram, como é que se diz, motivos para nossas rodas de conversas. Então, a partir de um assistir um filme, as discussões começavam, os pontos de vista eram, foi o nosso primeiro exercício de diálogo com os nossos amigos e com as pessoas que nós não conhecíamos, entendeu? Então, eram as nossas primeiras discussões sobre arte, sobre cultura. Uma repercussão imediata mesmo, na comunidade, no dia a dia da comunidade. Deixa eu chamar um intervalo aqui bem rápido. Na sequência, tem mais conversa aqui, mais bate-papo com o Nanegulira. Fica por aí que a gente volta já. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? O acesso aos elevadores é direito de todos, sem discriminação. O frete para a entrega de imóveis e eletrodomésticos deve ser gratuito. E o Bosque das Águas, em Mangabeira, tem preservação ambiental garantida. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaumaispessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. O Câmara Aberta está de volta hoje recebendo o ator paraibano Nanego Lira. A gente está conhecendo melhor um pouco da carreira dele no teatro, na TV e no cinema. Deixa eu voltar falando de experiência sua no teatro ainda, que foi a Gaivota. Que experiência foi essa, Nanego? Olha, o espetáculo da Gaivota foi um novo tempo para o Grupo Piolim. Nós vínhamos de 19 anos com o Valda Sarapalha e um espetáculo que ganhou inicialmente aqui a Paraíba, Brasil e ganhou o mundo. Então, espetáculo que até hoje nós somos marcados, muito marcados positivamente com esse espetáculo. É um espetáculo que abriu as portas para todos nós do Grupo Piolim. Hoje, o que a gente faz na TV, no cinema, fora de João Pessoa, a gente deve a esse espetáculo. É um espetáculo que mudou, é um divisor de fato. Hoje eu tenho uma maior tranquilidade e consciência disso, porque não sou eu que digo. Eu escuto, eu mais escuto do que digo o que é que significa o espetáculo Valda Sarapalha. Primeiro, por si só, um espetáculo que passa 19 anos em cartaz. Mas quando eu falo em cartaz, não é começou um ano, passou três parados e... Não, 19 anos fazendo esse espetáculo. Então, são mais de mil apresentações. E aí, depois de 15 anos, você voltar a fazer algo no teatro diferente. Então, a cobrança era muito grande. E surgiu a Gaivota, que é um clássico russo, né? Aí a gente sai de um conto de Guimarães Rosas, vai para um outro universo, completamente diferente, e um clássico. E, assim, para mim mudou muito, mudou o meu olhar, mudou até o meu olhar com relação ao Valda Sarapalha. E nos jogou em um lugar de risco totalmente, porque o natural é que nós fôssemos e que, na verdade, todos esperavam da gente, era que a gente viesse com outra abordagem parecida com o Valda Sarapalha. E a gente foi para um outro lugar radicalmente contrário ao Valda Sarapalha. E é um espetáculo que eu gosto muito, eu curto muito fazer. Tive, particularmente, uma grande dificuldade de entender e de me encaixar nesse espetáculo, mas que, depois que consegui entender esse espetáculo, eu tenho o maior prazer em fazer. Inclusive, a gente vai voltar a fazê-lo agora esse ano, agora em outubro. E é interessantíssimo, um espetáculo que tem uma outra estética diferente do Valda Sarapalha. Bacana, eu ia te perguntar exatamente essa volta de textos. Há textos que é possível você montar de novo o espetáculo 10, 20 anos depois e faz sentido aquele texto? Bom, a Gaivota é um exemplo disso, é um texto do século XIX, de 1800, eu não sei exatamente precisar o ano, mas é de 1880 e alguma coisa. E é um espetáculo que, por exemplo, depois de Shakespeare, Anton Chekhov, apesar de ter infinitamente textos, menos textos para teatro do que Shakespeare, é o segundo autor mais montado do mundo. Então, um espetáculo que nós, esse mesmo espetáculo, eu já vi várias versões e completamente diferente. E a nossa, especificamente, ela rompe com qualquer coisa que eu já tenha visto de montagem com a Gaivota do Chekhov. Bacana, vamos ficar esperando o retorno para outubro. Para outubro, dentro da Mostra Internacional do Teatro, que a gente vai estar fazendo aqui o encerramento no Paulo Pontes. Bacana, deixa eu vir aqui para a TV agora, que o programa passa rápido e tem muita coisa para a gente falar. Em TV, você tem a experiência do Hoje é Dia de Maria, da TV Globo. Como é que foi passar esse período lá? Olha, foi interessante. Primeiro porque foi uma microsérie bastante, assim, uma audiência incrível. Era um trabalho apuradíssimo, artístico, é uma coisa difícil na TV, foi um trabalho ensaiado, com grandes atores. O diretor é um cara também bastante conhecido na TV, por fazer coisas bem específicas, fazer pequenas obras de arte. Eu já tinha feito anteriormente com ele uma participação numa série, o primeiro texto de Ariane que foi para a TV, que é um texto para teatro que ele adaptou para a TV, que era chamado Uma Mulher Vestida de Sol, também desse mesmo diretor, Luiz Fernando Carvalho. E foi uma microsérie, inclusive, premiada fora do Brasil, em festivais internacionais de programas de TV. Foi muito bom, foi muito bom pelo que eu aprendi, pela convivência com aqueles atores de peso e bons atores. Só tive muito, aprendi muito com a experiência de fazer essa minissérie. Eu sempre pergunto a atores, quando eu os entrevisto, se há preferência por fazer TV, cinema ou teatro. Tem alguma diferença? E há uma preferência no seu caso? É diferente, né? São linguagens, né? São linguagens bastante distintas, né? A TV se aproxima, né? Até pela forma de como é feita com o cinema. Agora, eu não tenho, não. Eu gostaria muito de fazer mais do que eu faço, por exemplo, TV e cinema, principalmente cinema. Porque cinema, a diferença do cinema é que você tem um tempo a mais para elaborar, para entender, né? E discute, se aprofunda mais com os personagens. Bom, mas também na TV, há poucas coisas que eu fiz na TV, tinha o mesmo modelo de processo do cinema. Mas não tenho preferência, não, assim. Gostaria de estar fazendo todos os três, sempre, né? Mas nem sempre dá. Mas acho incrível. No cinema, eu vou destacar aqui Árvore da Miséria, O Grão, Cinema Aspirinas e Urubus, Central do Brasil, Gonzaga de Pai para Filho. Vamos falar um pouco no geral. O Grão, eu já vi uma entrevista, Suga, você falando que foi muito especial para você. Você está no filme inteiro, inclusive, né? É, é. O Grão foi porque foi o meu primeiro longa com um personagem importante. Era o meu primeiro longa, era o primeiro longa do diretor Petros Cariri. Foi um trabalho incrível, essa coisa que eu estava falando antes. Com o tempo de entender o que você vai fazer, com o tempo de conhecer aquela realidade, né? É um filme que rodou bastante fora do Brasil, foi premiado fora do Brasil. Ele entrou em circuito comercial em países como a Venezuela, Itália, França. Então, um filme que foi rodado muito fora, aqui também, mas mais no sudeste e em festivais. Então, foi muito, foi muito, uma experiência muito incrível com o Grão. A sua parceria com a Marcélia Cartacho em cinema, foi qual o projeto? Olha, Marcélia, eu conheço a Marcélia, a gente começou a fazer teatro juntos. E a experiência com a Marcélia, uma das experiências, foi ela dirigindo e atuando no curta chamado Tempo de Ira. Vocês vão estar vendo aí em cena, aí na TV. E que ela dirigiu, dirigiu e a gente atuou, né? E foi uma experiência boa, foi um dos últimos filmes rodado em 35, né? Feito aqui em Cabaceira. E, assim, Marcélia é uma atriz maravilhosa. E que você pensa, né? Pela intimidade que a gente tem, que não tem mais nada a aprender, que já foi tudo. Pelo contrário, era surpresa a cada dia no set de filmagem. Bacana. O que é que tem de mais recente, né, Nego? O que é que ainda tem inédito, por exemplo, para ser lançado ainda? Olha, tem três longas que eu estou muito curioso de ver. Um foi rodado aqui em Pernambuco, em Nazaré da Mata. É um filme ficção documental, que é chamado Azogue. Tem outro, um filme que é mais comercial, que vai ser uma produção maior. O Azogue é uma produção menor, mas isso não estou falando de qualidade, estou falando de produção. Tem Língua Seca, que é um filme que deve estar, foi rodado no final do ano passado, deve estar sendo lançado esse ano. Que é uma super produção do diretor Romero Oliveto, com Cauã Raymond, Sufi Charlotte, Zezita Matos, Humberto Martins. É um grande elenco, é um filme de ação. Eu acho também, é outro filme que eu estou muito curioso para ver, acho que vai ficar muito bonito. Tem um elenco bem eclético e de talento. E o mais recente, que só vai ser lançado, acredito, o ano que vem, que é, para minha surpresa e para minha alegria, que é um filme internacional rodado na Argentina, uma coprodução com Espanha, Argentina, Brasil, México, e que tem na coprodução Pedro Almodovar e uma diretora incrível chamada Lucrécia Martel, que é uma diretora super conceituada, que faz cinema de arte, e que eu aprendi muito, acabei de fazer agora em julho, terminei de rodar em julho, e que deve estar nas telas aí só para o ano que vem. Bacana, e a gente segue acompanhando. O filme A Poeira, a direção é do seu irmão, é isso? O filme A Poeira é, esse que também é de Bertrand Lira, foi rodado há uns quatro anos, que é um filme bonito, é um curta, para vocês que estão assistindo aí, é um curta. E foi feito em uma cidadezinha aqui da Paraíba, e com a produção, diretor de fotografia, direção de arte, foi um filme 100% paraibano, mas de uma qualidade incrível, que já rodou aí vários festivais. Hoje, agora, esses dias, a gente está lançando aí um filme de Torquatioel, que é um outro curta, experimental, que está saindo essa semana, e lançamento, e que também foi rodado o finalzinho do ano passado. O nome do filme é Moído, é isso? Moído, é. Começou como Índole, e agora está se chamando Moído, e que o que eu tenho escutado parece que vai dar o que falar também. É um filme bastante interessante. Bacana demais. A gente está quase precisando encerrar, Nanego. Quando você pensa em futuro, no teu futuro profissional, o que é que vem na cabeça? O que é que você ainda gostaria de fazer? O que você planeja aí para os próximos anos da tua vida? Eu, na verdade, é interessante. Eu nunca penso muito o que é que eu vou fazer. Por exemplo, esse filme Argentino, eu nunca imaginei fazer um filme fora do Brasil, e, de repente, veio, né? Agora, eu espero fazer muito teatro, muito cinema, muita TV, fazer, trabalhar mais da minha profissão, com a minha profissão. O trabalho tem vindo, né? Tem vindo. Tem vindo. Graças a Deus tem vindo numa dose certa. Que bom. A gente precisa encerrar. Mais sucesso para você, portas sempre abertas aqui, para a gente continuar falando de cinema, de teatro, de TV, da tua carreira. E muito obrigado pela presença, mais uma vez. Eu que agradeço. Um grande abraço. Valeu mesmo. O Câmera Aberta de hoje termina agora, mas eu lembro que, pela internet, estamos sempre em contato com você. Facebook.com.br tvcâmara.jp e pelo youtube.com.br tvcâmara.jp Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.